Tanta mala notícia está aqui na cama com a aluna Ayana Almeida, ela é universitária e está tendo uma demanda junto à prefeitura porque eles tiraram, retiraram os ônibus escolar que faz transporte para a universidade desde o ano passado e agora em 2015, mesmo aumentando a demanda de alunos, eles não colocaram nenhum ônibus e estão precisando desse apoio da prefeitura. É isso? Boa noite Ayana. Boa noite, é isso mesmo. A informação está correta, nós estamos passando por dificuldade porque nós estamos recorrendo ao município pedindo a solicitação do ônibus universitário e esse ônibus foi retirado desde 2014. Lembrando e ressaltando que a demanda de alunos praticamente triplicou e com essa demanda muito grande poderia ter aumentado os ônibus até porque nós temos uma lei que nos cobre que é a lei orgânica municipal a qual dá autoridade para todos os universitários ter um veículo que transfira os alunos e aí a gente está baseado nessa lei e nós estamos precisando urgentemente que o nosso problema seja solucionado porque muitos estão perdendo aula, outros estão tendo gastos caríssimos com o transporte privado e aí nós pedimos essa reivindicação. Ayana, vocês já tiveram alguma audiência com o prefeito? Não, a gente não teve audiência nenhuma com o prefeito até porque nós fomos direto ao Ministério Público. Junto lá nós damos continuidade a um processo que já tinha em aberto e aí nós damos procedência a esse processo para que o nosso problema seja solucionado. E você então vier aqui na Câmara Municipal tentar uma ajuda do presidente da casa? Isso, nós vinhamos aqui hoje pedir uma ajuda a todos os, não só ao presidente, mas também a todos os vereadores presentes aqui. E qual foi a receptividade? Foi ótima, inclusive ele nos atendeu e disse que vai estar junto conosco nessa causa também. Quando será essa audiência lá no foro? A audiência no foro é uma audiência preliminar onde vai estar sendo encontrado os advogados do município, junto com os universitários. A audiência amanhã às 10 horas da manhã. Muito obrigado. Tomara que você consiga esse objetivo, ok? Vamos conseguir sim, com fé em Deus. Boa noite. Boa noite.